Olhando a sua carteira de ações, você sabe dizer a que setor cada uma pertence e qual é o desempenho de cada setor no ano? Não sabe? Então vem comigo que eu vou te mostrar hoje. Uma ferramenta que é pouco usada, mas eu acho muito interessante e que só tem no ProfitPro, é a composição dos índices. A gente vem aqui em Cotações, Composição dos Índices. Ah, se você não tem o ProfitPro, fala aqui com a gente da BRA, que você já sendo cliente, você não sendo, a gente vai tentar conseguir uma condição especial para você, tá bom? Vamos aqui a composição dos índices, maximizar. Tem algumas coisas interessantes que a gente consegue ver aqui. Primeira coisa, eu gosto de mudar aqui nas propriedades e trazer todas essas variações, semana, mês, ano, aqui para frente. Normalmente elas ficam aqui atrás, aí o que você faz? Só dá um exemplo aqui com a variação, por exemplo. Você seleciona com Ctrl os dois e vai jogando para cima. Então, eu fiz isso com esses períodos já. E aí eles ficaram aqui, um do lado do outro, junto com a participação, que é uma coisa muito importante. Voltando à pergunta que eu fiz lá no início, se você não consegue identificar que setor pertence, cada ação que você tem, aqui você vai ter todos os setores que compõem o mercado brasileiro. E aqui você pode ver nas abas embaixo, aqui ó, o IBOV, que é o índice Bovespa. Você vai ter todas as ações que compõem. Se você quer, por exemplo, ver o índice financeiro e FNC, vão ter lá os bancos, empresas de pagamento, Ciel, vai ter a B3. Se você vem aqui em MAT, que é o de materiais, você vai ter lá os em Minas, GGBR, FESA, índices imobiliários, você vai ter Shopping, Iguatemi, você vai ter Multi, entre outros. O IFIX, que é o de fundos imobiliários. Então, aqui você vai saber, se você está em dúvida em relação a alguma ação, você consegue vasculhar aqui e achar qual setor sua ação pertence. E é legal porque às vezes você está exposto a muitas ações do mesmo setor, e um setor vai muito mal e você não entende por que a sua rentabilidade não está legal na carteira. Outra coisa legal que ter muitas ações do mesmo setor pode influenciar é na correlação. Então, se você tem muitos ativos do mesmo setor, a sua correlação da carteira vai ser muito alta. Tem uma outra ferramenta que eu posso até comentar no próximo vídeo, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, que é a matriz de correlação. Então, aqui você coloca uma lista de ações e você vai saber a correlação entre cada um. Mas isso aí é para um próximo vídeo, tá bom? Voltando aqui, a composição dos índices. Vamos ver aqui o IBOV. Você vem aqui na aba, IBOV. E aqui você vai ter cada ação que compõe o índice Ibovespa. E aquela coluna que eu falei para você trazer para frente aqui, de participação, ela vai te mostrar o peso de cada ação no IBOV, que é muito legal. Quanto maior a participação aqui, maior a influência daquele ativo no IBOV, tá bom? Aí aqui você tem o IBOV, o IBOV normal e o IBOV RT. O que é isso? O IBOV é atualizado com uma periodicidade maior, 30 segundos, 1 minuto. Enquanto o IBOV RT significa IBOV real time. Ele é atualizado na hora, conforme cada variação de cada ativo aqui. Então, um ativo variou, saiu qualquer negócio, esse IBOV RT vai ser atualizado. Deixa eu minimizar aqui. Vamos fazer uma comparação com o índice futuro. Esse IBOV RT, quanto mais perto do vencimento do índice futuro, mais perto esse IBOV RT vai estar do índice futuro. Porque o índice futuro tem uma taxa de juros, que institucional e estrangeiros usam para fazer o cash and carry. Isso aí pode ser tema de um outro vídeo também, se vocês tiverem interesse. Fala pessoal, Eric Pajunque falando e eu estou aqui para falar do meu canal. Você pode até tentar pular esse anúncio, mas não é um anúncio padrão do YouTube e você não vai conseguir. Lá no meu canal tem um vídeo completo sobre o mini índice. Se você quiser saber tudo sobre esse produto, é só clicar no comentário que a gente vai deixar aqui fixado. Mas antes disso, não deixa de terminar de assistir o vídeo do Thiago. Até lá! Muita gente usa, isso não é nenhuma recomendação de compra, de venda ou de operação, mas muita gente usa esse IBOV RT na abertura do mercado à vista para fazer essa comparação com o índice futuro. Porque às vezes está dando uma diferença muito grande entre o IBOV RT e o índice. Então a pessoa compra índice ou vende índice baseado nessa diferença, nesse spread. E assim, eu acho que é mais um indicativo para você acompanhar, mas não estou dando nenhuma recomendação aqui, tá bom pessoal? Outra coisa que é bem legal de se observar, nessa composição dos índices, é que aqui você tem a variação anual ou de 12 meses ou semestral de cada índice. Então às vezes você tem um índice que o IBOV subiu muito, mas um índice, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Um índice dos ativos financeiros, dos bancos, não subiu tanto, está bem descontado, mas está subindo muito na última semana. Então você pode antecipar alguns momentos. Um outro exemplo mais atual, que até está acontecendo agora, o IMAT, por exemplo. É o que tem maior rentabilidade nos últimos 12 meses, mas que nas últimas semanas vem performando pior. O que aconteceu? Esse índice é muito dependente do preço do minério. Então, como subiu muito nos últimos 12 meses, o preço do minério e agora caiu muito forte, você já consegue ver que tem uma rentabilidade nos últimos 12 meses muito grande, mas nas últimas semanas, no último mês, já mostra uma rentabilidade negativa. Então é só um exemplo de mais um indicador que você pode ficar de olho na hora de fazer suas operações, porque olhando os índices você pode antecipar certos movimentos. Bom, pessoal, acho que fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário ou sugestão, deixem aqui embaixo. Não esqueçam de dar o like, ativar o sininho. E se você ainda não tem o ProfisPro, fale com a gente aqui na BRA, com o seu assessor. Ou se você ainda não tem conta, chama a gente, que a gente vai te ajudar a conseguir gratuitamente. E também não esqueça de dar uma olhadinha no canal do Eric, que tem bastante conteúdo legal lá pra você. Valeu, pessoal!